Gostaria que a senhora arrematasse um pouco sobre a Joyce. Então, comigo, né, Joyce, um abraço muito carinhoso para você, mas a atuação da Joyce dentro do departamento aconteceu, eu já tinha saído da chefia quando ela veio para o departamento e era a responsabilidade dela cuidar principalmente dos aspectos relativos à graduação. Então, todo esse contato, escala de aulas, avisar local onde estaria sendo feita a aula, seminário, recado para os alunos, alguma mudança de escala, qualquer programação, a confecção da programação para os diferentes grupos, isso era da competência da dona Joyce. Então, assim, o contato era um contato muito amigável, porque ela era uma pessoa que imprimia um calor humano nas suas relações, ela sempre tinha uma palavra agradável, uma pessoa sensível, a gente sabia quando a Joyce estava triste, quando a Joyce estava chateada, mas sempre tinha uma palavra carinhosa para saber como estava, se tinha alguém da família da gente ou em situação de doença ou alguma preocupação a mais. Ela foi uma pessoa que se caracterizou dentro do departamento por ter uma relação que era um pouco a mais do que a relação profissional, pelo menos na maneira carinhosa como ela se dedicava às pessoas. Foi menos tempo, ela já veio para o departamento, a gente sabia que ela tinha uma expectativa em relação à aposentadoria, mas a gente curtiu o nascimento de netinhas, assim, esse tipo de acontecimentos familiares que acontecem quando você tem funcionários que ficam com a gente praticamente uma vida toda, né?